GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chegando o mais sucesso! Segura meu fim, Nadielson. Ela é pesista pra diar, meu fim, tamo junto! Essa é a Federal Respeite! Arrocha aí! Esse pizzer é gostoso, forró tá manhoso, festa no interior é bom demais. Esse pizzer é gostoso, forró tá manhoso, festa no interior é bom demais. E o forró tá começando e as novinhas dançando, o ripeiro olhando vai matar o véi. E o forró tá começando e as novinhas dançando, o cara olhando vai matar o véi. E quanto mais ela arredora, mata o véi, mata o véi. Menina assanhada, vai matar o véi. E quanto mais ela arredora, mata o véi, mata o véi. Menina assanhada, vai matar o véi. Esse pizzer é gostoso, forró tá manhoso, festa no interior é bom demais. Esse pizzer é gostoso, forró tá manhoso, festa no interior é bom demais. E o forró tá começando e as novinhas dançando, o ripeiro olhando vai matar o véi. E o forró tá começando e as novinhas dançando, o ripeiro olhando vai matar o véi. E quanto mais ela arredora, mata o véi, mata o véi. É bom demais. Segura assim que eu quero ver. Eita, moído. Essa morena por roseira, segura, Maqui Ribeiro. Assim comigo, bebê. E quanto mais ela arredora, mata o véi, mata o véi. Menina assanhada, vai matar o véi. E quanto mais ela arredora, mata o véi, mata o véi. Menina assanhada, vai matar o véi. Essa é a pressão Bora, senhor nomás, para a dona Raimundinha Galera aí da boca da mata, aquele abraço Eu quero ver esse forró pega no fogo Não quero ver ninguém parado no salão Quero dançar com a morena por roseira Mas tem que ter por roseira pra Deus saber por onde eu quero ver Esse forró pega no fogo Não quero ver ninguém parado no salão Quero dançar com a morena por roseira Mas tem que ter por roseira pra Deus saber por onde eu quero ver Se quem puder, dança com a mesa por um ponteiro Dessa mulher, sua subida e sua decima O povo querido, mas arrasta bem Amanhece do dia, mas chama a marinha Que nesse forró pra vazia Amanhece do dia, mas chama a marinha Que nesse forró pra vazia Não tá que seu boné, mas chama a marinha Que nesse forró pra vazia A roça é o meu maestro Mônica e César Isso é forró do negão Leide, senhora, o juro E o nome dela é Carlinha Show Sou eu, papai Eu quero ver esse forró pegando fogo Não quero ver ninguém parado no salão Quero dançar com a morena por roseira Mas tem que ter por roseira pra dançar meu prazo Eu quero ver esse forró pegando fogo Não quero ver ninguém parado no salão Quero dançar com a morena por roseira Mas tem que ter por roseira pra dançar meu prazo A gente se puder, dança com a mesa por um ponteiro Dessa mulher, sua subida e sua decima O povo querido, mas arrasta bem Amanhece do dia, mas chama a marinha Que nesse forró pra vazia Amanhece do dia, mas chama a marinha Que nesse forró pra vazia Bora ver o maestro Amanhece do dia, mas chama a marinha A sensação do Maranhão É piseiro, papai Bora, Tonha, Cibara, Tarzão Ba, dois, três, junto e misturado É show Cibara, Jigson Ele tá vivo Do Ba, dois, três, segura meu amigo Tarzão Se tiver mulher, eu vou No forró eu sou lá Vou levar meu bem Eu também quero dançar Se adiu, se adiu, se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu, se adiu Se adiu, se adiu, se adiu Eu vou agarrar com nela Oita, nós! Sucesso! O nosso amigo Forró do Negão Isso é a Morena Forronzeira A sensação do Maranhão Se listrou, se adiu Do Se Adiu, no objetivo Forró do kanso Você dará com o lado E da saúde do engenhe mirada Se reтьu, se adiu, se adiu Na voz, dois, três, segura minha irmã Deixa o balão que é triste Se diz aí, se adiu, se adiu, se adiu Eu vou e ele, se adiu, se adiu, se adiu Seiadinho, ciadinho, ciadinho, ciadinho da Gorrozeira É bom demais, bebê! Ei, sapiseram da corona fronzeira Se fala, meu filho, acompanha aí, bebê! Segura-se, que eu quero ver! Mike Ribeiro é o nome da fera Luciadinho, ciadinho, ciadinho, ciadinho da Gorrozeira Luciadinho, ciadinho da Gorrozeira O Cíadinho, 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 eu vou agarrar a chinela O ciadinho, 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 ciadinho da ginela O ciadinho, 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 ciadinho do agrado nela Sucesso! Morena Forrosena, vem bebê, vem dançar Vem curtir com a gente assim bebê É bom demais! Bora, Jogê, Jogê! Morena Forrosena é show, a sensação do Maranhão, meu filho Ele safa o rosão, olha o solinho, Mike Ribeiro É bom demais que eu quero ver E aí, tá chegando mais Oi, só pra quem gosta da vaquejada como eu Segura, menino, bora, olha-se, meu irmão Entras, tantinho, ciadinho, ciadinho, tudo mundo vai andar O vaquero, de jogo, vai na massa O rumo, de uma venda, o maculão, o grifo É sim, boy, o vaquero, vai, de jogo É bom demais, é bom demais, é bom demais É sim, boy, o vaquero, vai, de jogo É bom demais, é bom demais, é bom demais É sim, boy, o vaquero, vai, de jogo Segura, menino, bora, segura, meus vaquero, meu irmão Bora com a pausa, rapaz Jogar em timão, chegando aí, viu Eita, fizeram quem? Depois da manqueçada, todo mundo vai estar lá Muita mulher, bonita, cachaça, cerveja E ocultou, gritou É sim, boy, o vaquero, vai, de jogo É bom demais, é bom demais, é bom demais É sim, boy, o vaquero, vai, de jogo 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 Menino, sucesso Isso é misericórdia, menino Quando a voz ela faz Vem, vó, 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 vó Nesse fogo e o baqueiro manhúpa Vem, vó, 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 vó Vem, vó, vó, vó Nesse fogo e o baqueiro manhúpa Vem, vó, 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 vó Vem, vó, vó Vem, vó, vó Vem, vó, vó Vem, vó, vó Nesse fogo e o baqueiro vai derrubar Vem, vó, vó 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 Sucesso Isso é o vivo, Camilação Eita, prézão É piseiro que vocês querem Então toma, menino Isso é morena, forrozeira A sensação do maranhão Assim, ó E toque, toque, samponeiro Balanço, vale, concentra A música se animar Danuncia do chinelo Com maestro, maqueteco Vou até o soia Quero muita animação Alegria no salão Pra gente confiar Chegou o porrazão Pra gente tacar o piseiro Melhor do maranhão Chegou a animação Pra gente tacar o piseiro Melhor do maranhão É pô, roupa, todo lance Melhando bom Funciona, garradinho Sem meio do tom Desse remeleço Todo mundo bom E pole, 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 pole É bom Isso é piseiro, quente arroçado Bora, neto Bora, zezão Adoro, menino E toque, toque, samponeiro Balanço, vale, concentra A música se animar Danuncia do chinelo Com maestro, maqueteco Não quero muita animação Alegria no salão Pra gente confiar Chegou o porrazão Pra gente tacar o piseiro Melhor do maranhão Chegou a animação Pra gente tacar o piseiro Melhor do maranhão É pô, roupa, todo lance Pegando bom Desse remeleço Tomando mole, pole, pole É bom É pô, roupa, todo lance Pegando bom Desse remeleço Todo mundo bom E pole, pole, é bom É pô, roupa, todo lance Pegando bom Desse remeleço Tomando mole, pole, pole É bom pra todo lanche, um pecado bom Você vai carradinho, você sai do tom Esse rima não é lento, todo mundo Bola e bola e bola é bom E volta a pressão, para o meu maestro Isso é forró do negão Bora, Gleito, Araújo Vamos juntos misturado, meu filho É a criseira, senhora Chama E o sucesso não era a força da paz Ao nível Fim de semana chegou A poeira levantou E os gatinhos com o bumbô Vão nunca fazer um bovinho Forró da boa Não tem hora pra parar É no piseiro, no forro Até o dia familiar Fim de semana chegou A poeira levantou E os gatinhos com o bumbô Vão nunca fazer um bovinho Forró da boa Não tem hora pra parar É no piseiro, no forro Até o dia familiar E vai até o sol raiar É no piseiro, piseiro, é no piseiro Piseiro, é no piseiro, piseiro Na pão de poeira, no meio de salão É no piseiro, piseiro, é no piseiro Piseiro, é no piseiro, piseiro Na pão de poeira Sucesso! Bora na pão, Zé Paz Chama o menino O homem dela é com o milagre Bora, minha lorinha Desce, desce, vá Fim de semana chegou A poeira levantou E os gatinhos com o bumbô Vão nunca fazer um bovinho Forró da boa Não tem hora pra parar É no piseiro, no forro Até o dia familiar E o forró da boa O que é assim mesmo e turma Vão nunca fazer um bovinho Forró da boa Não tem hora pra parar É no piseiro, no forro Até o dia familiar E vai até o salão É no piseiro Piseiro, é no piseiro Piseiro, é no piseiro Piseiro, é onde a poeira no meio Salão É no piseiro, piseiro É no piseiro, piseiro Piseiro, é onde a poeira no meio É no piseiro É no piseiro, piseiro É no piseiro, piseiro É onde a poeira no meio Salão Sucesso Chama, papai O Diego de Dona Rosa Olá, Leila É no piseiro, piseiro É no piseiro, piseiro Vamos ver a poeira no meio Chama pra sucesso! É lá do Timor! Essa é pra tocar no seu paredão Paredinha atrevida, fechou, tubó Aí tamo junto e misturado Vou invocar Com essa danada do lado do geratom Ela tá jogando fácil Tá se malizando aquele jeitão Se bater de frente vai ser o jogão Eu tô invocar Com essa danada do lado do geratom Ela tá jogando fácil Tá se malizando aquele jeitão Se bater de frente vai ser o jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Agora meu maestro Alô professor Erisson Essa é pra você, meu rei Tamo junto misturado assim, ó Tô em foca, tá danada Do lado do geradon Ela tá jogando pá Tá se malizando aquele jeitão Sem bater de frente, vai ser o jogão Eu tô em foca, tá danada Do lado do geradon Ela tá jogando pá Tô se malizando aquele jeitão Sem bater de frente, vai ser o jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Isso, a marina corroseira Pra tocar no seu paredão Paredinha trevida, fechou do pai O nome dela é Jélio São Santo Sou eu Segura, mas de Ribeiro É o nome da fera E vem dançar comigo, vem dançar comigo O meu coração se batizou contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar contigo Fecha no interior É desse jeito Nós chega e dança a noite inteira A poleira subindo A galera curtindo, o canto já tá ligado É no serminho da menina Vem pra trás do pago e vem fazer aquele amor ganhado Eu quero de novo, eu quero de novo Eu quero de novo, peça, peça no interior Eu quero de novo, eu quero de novo Eu quero de novo, peça, peça no interior É bom demais isso, é morena com roseira A sensação do Maranhão Se fala assim que eu quero ver Arrocha aí Vem dançar comigo, vem dançar comigo O meu coração se patizou contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo O meu coração se patizou contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar contigo Festa no interior, é desse jeito, nós chega e dança a noite inteira A poeira subindo, a galera curtindo, cantor já tá ligado É o charminho da menina, vem pra prazo pago, vem fazer aquele amor ganhado Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo Festa, festa no interior Festa, festa no interior É bom demais, segura, Paulinho, comercial, Santa Terezinha, tamo junto, patrão É bom demais, Lorena Porroseira, a sensação do Maranhão Mike Ribeiro, é nome da fera, segura, meu filho Oi menino, porque é piseiro Chama a irmã, chama ela É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Chica, bumbum, bumbum, bá Olha que mece bumbum, vai Olha que mece bumbum, vai Chica, bumbum, olha que mece bumbum Olha que festa na rosa, festa na bola Olha que festa em todo lugar Olha que festa na rosa, festa na qualidade em todo lugar Olha que isso que tá, olha que foca Olha que insegura, isso que faz Isso que faz É piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro Filma, musici, amor É piseiro, é piseiro, é piseiro FZ, FZ, FZ no seu menino FZ, FZ, FZ no meu FZ, FZ, FZ no meu FZ, FZ, FZ no meu FZ, 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 FZ no meu FZ, FZ, FZ no meu FZ, FZ, FZ no meu Falle o emal FZ, FZ no meu Olha que festa, olha que festa em todo lugar Festa na nossa Quando ela vai de César Olha que festa na nossa Festa no interior Festa em todo lugar Festa na cidade, no interior É poeira de imagem É piseiro, é piseiro 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 Isso é piseiro, menino Uh! É piseiro, é piseiro 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 Joga a água, menino, vai! Minha piseira, minha piseira 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 Chama ela, chama ela Putzique Pimenta Rosa, nome dela Bora Neila, Bora Alisson Ela de Timor Charu Bora Chico Cimento Ele é moral, ele é moral Ei, depressão! Se realmente as minhas meninas do grupo Morena porrozeira, é show! Moraleia, Rosana, Geralda, Fátima, Lúcia, Rainara, Gil Cruz É nóis! Chico e FIDES e hoje é dia de sangue Beber com a galera no show, safadinho eu vou fugir Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Ô, Jimmy, e fica parado não Vem dançar o meu piseiro Até os cabelão tá no piseiro Vem dançar o meu piseiro Vem no passinho do desmanteiro Chama, chama, chama Vem dançar Vem, papai Isso é Marina porrozeira Bora, Pedro, chama Bora na porrozeira, junto Paredão, Pedro, tamo junto Ai, bora, meu maestro Oi, oi Isso é o tempo Bora, dois, tem maneira porrozeira Bora, meu maestro Mike César, senhor Cinco, FIDES e um cento de anos de sangue Beber com a galera, fora a gente só Ui, ui, ui Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Ô, Jimmy, e fica parado não Vem dançar o meu piseiro Até os cabelão tá no piseiro Ui Vem dançar o meu piseiro Vem no passinho do desmanteiro Vem dançar o meu piseiro Chama, chama, chama Bora, Zé Mice O homem do paredão da morena porrozeira É mais Ui, ui Bora, Jéssica, Leanes Bora, pade, Jéssica É assim, ó Isso é o mesmo Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Até o James não tá no piseiro Minha lourinha também Camila Chão tá no piseiro O meu maestro tá no piseiro Até o Mesário tá no piseiro Bora, Zé Mice Isso é o maré na porrozeira Bá, dois, zero, capão Bora, Tonhas, bora, Tazão Vai tocar no seu paredão Sucesso Forró chacal, né? É isso aí Se é sucesso, morena porrozeira faz pra você Ai Essa aqui é pra agitar demais Vem, vamos, vamos, lançar Essa aqui é pra agitar demais Quando é nosso bom Cai na piscina, bota pra moer Pra chegar mais perto que eu quero ver É que essa aqui é pra fazer Eu quero é coger só uma mulher Agora eu tiro a roupa Quando é nosso bom Cai na piscina, bota pra moer Pra chegar mais perto que eu quero ver É o... É o... É o... Igual Lagoa Azul É o... É todo mundo nu É o... Igual Lagoa Azul E como no filme É todo mundo nu É tudo nu Olha que é todo mundo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu Olha que é todo mundo nu Eita, moído grande, bora meu fim É pra balançar, segura É equipe de segurança Guardiões da noite É forró de imagens e respeite a empresa É coisa que em casa eu quero é que o senhor Mulher da tira a roupa, um negócio bom Cai na piscina, bota pra moer Fica mais perto que eu quero ver É o que você tem em casa e eu quero é que o senhor Mulher da tira a roupa, um negócio bom Cai na piscina, bota pra moer Fica mais perto que eu quero ver É uuuhu, igual na gola azul É uuuhu, é todo mundo nu Uuuhu, igual na gola azul E como no filme, é todo mundo nu Tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu Olha que é todo mundo nu Tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu Olha que é todo mundo nu Bom demais, hein? Eita, vamos balançar Mike Ribeiro, segura meu fim Quem bota, bota a tocha pra moer Chama, menino Chama, menino Isso é bizarro, papá Olha pra cima Porra de pegada, se ligado Rebolado Essa banda, bota a tocha pra moer Desculpa aí, menino Cama, bota a pegada Bota pra moer Chama, rapada Porra de pegada, se ligado Movimento Cama, bota a tocha pra moer Se ligado Menino Bota a tocha pra moer Cama, bota a tocha pra moer Cama, bota a tocha pra moer Cama, bota a minha roça E não dá pra ler do Mike Que tem que você gosta E vem pra cá Pra te fazer chumar Apego de aglarela Eu não gosto assim, cara Bora, bora Olha o balanço Joga, encosta Olha o balanço Se joga, encosta Esse teu ar, meia, tão da hora Bora, bora Olha o balanço Se joga, encosta Olha o balanço Se joga, encosta Esse teu ar, meia, tão da hora Segura, menino Vai, vai, vai Estouro O nome da Camila Show A roça, lourinha Vai, vai Pode pegar Você ligado No meu melhor Cama, bota a tocha pra moer Chama, bota a tocha Pode pegar Você ligado No meu melhor Cama, bota a tocha pra moer Cama, bota a tocha pra moer Ó, viva Vai O meu melhor A minha roça É uma pegada do mic que vem com você em nós E vem pra cá, pra te fazer chumar Até o dia clarinha, é a dança senhora Bora embora, olha o balanço, se joga e encosta Olha o balanço, se joga e encosta Esse teu abertão da hora Bora embora, olha o balanço, se joga e encosta Olha o balanço, se joga e encosta Esse teu abertão da hora Joga e joga, olha o balanço, se joga e encosta Esse pão é apertão da hora Vá! Bora, bora Olha o balanço, se joga e encosta Esse pão é apertão da hora Bora, bora Olha o balanço, se joga e encosta Esse pão é apertão Vai! É, piseiro retoito Olha o forrozeiro a paz Ao vivo, ao vivo Segura meu fio, Mike Ribeiro É o nome da fera Isso é Morena Forrozeira A sensação Tô assistindo a cena dela e dou de cara com essa novinha Que tá descendo até o chão, dedo na boca e mostrando a calcinha E bebe até perder toda a noção Ela não tem limites nessa curtição E tá solteira E tá soltinha com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica Vai até o chão Bom demais, olha a nossa pesadinha E ela quica, 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 quica E tá solteira E tá soltinha com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão Segura meu filho, tamo junto É bom demais Eita sucesso, comecei aos chagas O garoto da amizade, tamo junto meu rei E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão E ela quica, 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 quica Com o dedo na boquinha E ela quica, 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 quica E vai até o chão, bebê Eita, nós! É alegria! É pisadinha da Morena Porroqueira E pisar com a gente bebê Bom demais, segura Ê, maestro, Mike Ribeiro Arrocha aí, meu filho Olha aí É, torci Estar aí, menino Sucesso Fizem que é amiga E eu conheço a paz E disfarçou Tô feliz Ele é gatinho demais E mandou uma foto sexy Para redes sociais Tá gerando um comentário E trazendo o ex É que me não sei nós Lata em meu É por ter comenta Agora sou meu É que me não sei nós Lata em meu É por ter comenta Agora sou meu Tô mandando Pra conversar Para a mente E não me ver A nova filha Na internet Sou a mulher Pra você E tem só Me perdi dores E pra ter Nada a ver Sou mais uma No Instagram Eu tô seguindo você Entre meus seguidores Lata em meu É por ter comenta Agora sou Entre meus seguidores Lata em meu É por ter comenta Agora sou meu E terminou seguidores Lata em meu É por ter comenta Agora sou meu E terminou seguidores Lata em meu Eu curto e comento Só dá eu menino Lata pra cima Sucesso Eu disse pra minha amiga Que eu conheço Nem desfaço Eu tô feliz Ele é gatinho demais Jogou uma voz Nas redes sociais Tá gerando Combinário É a outra E terminou seguidores Tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Agora tem meu E tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Agora tem meu Vou mandar um papo reto Tem pra ela Sambê Com mãozinha Vai ter let's Sou uma mulher Pra você Tenho mil seguidores Mas isso que nada vê Sou um e pra Instagram Sou mulher pra você Vem assim E tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Agora tem meu E tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Agora lá tem meu E tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Agora lá tem meu E tem milhão seguidores Lata em meu Eu curto e comento Só dá eu Seguidores lá tem eu, é puta comida agora tem eu Seguidores lá tem eu, é puta comida agora tem eu Seguidores lá tem eu, é puta comida agora tem eu Seguidores lá tem eu Oh, sucessão, olha pra cima, estoura aí, menino Isso agora não será, sensação do madrinhão Tchau, tchau galera, a gente vai ficando por aqui Morena Porroseira É isso aí turma, até mais querendo nosso Deus Isso foi Morena Porroseira É isso aí gente, aqui no Zé, naquela todo mundo juntinho, todo mundo misturado É um pouquinho do nosso trabalho pra cada um de vocês, o coração Pra alegrar a todo mundo beber cachaça que tu Isso é Morena Porroseira, eu me faço Para Carlinha, Chão, para Gênesis, o santo, para Meg César Isso é Morena Porroseira Para menino estar aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau